O que você tem aqui? Olha, não, baixa, vem aí Se você baixar Olha esse aqui, olha A pessoa vai fazer isso Vai embora aqui, olha Olha A pessoa não vai Se você baixar a barra da pessoa Só a pessoa não vai Baixa, rápido E choque Olha assim Eu vou ver que é o que é O que é o que é? Vai ver baixo Ó O domino bem, ó Entendeu? Agora, não bate Agora a gente vai filmar, vai, ó Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Espera Olha Calma Daí Boa Daí Pareceac Baixa fila, então Ficou Aqui tem que ser muito forte Toreada melhor ali né? Porque ela baixa a perna pra torear aí Faz dois movimentos né? É Ao invés de fazer já direto Obrigado.